Então, a inteligência artificial pode acabar com as profissões? Fica aqui com a gente, a gente vai falar sobre isso. Olá pessoal, hoje vamos abordar um tema que tem deixado muita gente preocupada. A inteligência artificial e o seu impacto nas profissões. Será que a IA pode realmente acabar com os empregos tradicionais? Ou será que essa tecnologia pode ser uma oportunidade de transformação e evolução profissional? Fique até o final, vamos explorar essas questões e buscar entender melhor o papel da inteligência artificial no futuro do trabalho. Então, o que são as inteligências artificiais? Antes de tudo, é importante entender o que são as inteligências artificiais, ou as IAs. As IAs são os sistemas computacionais capazes de realizar tarefas que normalmente exigem a inteligência humana. Elas são capazes de aprender, tomar decisões, reconhecer padrões e até mesmo interagir com seres humanos. A IA tem demonstrado um enorme potencial em diversas áreas, como medicina, indústria, finanças e serviços. Ela é capaz de realizar tarefas repetitivas, complexas e até perigosas, com eficiência e precisão, podendo aumentar a produtividade, reduzir custos e melhorar a qualidade de produtos e serviços. Agora, vamos falar sobre como as inteligências artificiais estão afetando o futuro das profissões. Não dá para negar que a automação impulsionada pela IA já está transformando o mercado de trabalho. Tarefas rotineiras e previsíveis estão sendo automatizadas, o que pode causar a substituição de alguns empregos, por exemplo. Em setores como manufatura, logística e atendimento ao cliente, já vemos a substituição gradual de trabalhadores por sistemas inteligentes. Já profissões que exigem habilidades emocionais, criatividade, resolução de problemas, complexos e empatia, tendem a ser menos afetadas, mas também sofrem da incerteza causada pelas IA generativas, como o famoso chat GPT, por exemplo. Mas nem tudo são lágrimas, porque a IA também está criando novas oportunidades. À medida que algumas funções são automatizadas, outras surgem em demandas habilidades específicas. Profissões relacionadas à programação, análise de dados, segurança cibernética e desenvolvimento de IA estão em alta e vão se expandir ainda mais no futuro. Mas e as profissões tradicionais? Como ficam diante do avanço das inteligências artificiais? O segredo é a capacidade de adaptação desses profissionais. Diante dessas mudanças geradas pelas inteligências artificiais, é essencial que os profissionais se adaptem e estejam dispostos a aprender cada vez mais. Além disso, é importante falar que a IA é uma ferramenta poderosa para auxiliar os profissionais em suas atividades, aumentando a produtividade e a eficiência. Por exemplo, para os professores, a IA tem auxiliado no ensino personalizado, oferecendo uma possibilidade de consulta de temas, exercícios e adaptando o conteúdo às necessidades dos alunos. Os engenheiros também estão sentindo o impacto, com a IA ajudando em projetos complexos, fazendo simulações e otimizando processos. Já os profissionais de áreas como comunicação e marketing podem usar a IA para analisar dados, identificar tendências e até mesmo produzir conteúdos personalizados para cada público. Em todos os casos, a IA pode ser usada como uma assistente rápida e tecnológica. Não é só facilidade. Claro que a IA traz alguns desafios para essas profissões. Professores precisam se adaptar à nova dinâmica da sala de aula, encontrando o equilíbrio entre a tecnologia e a interação humana. Engenheiros precisam aprender a trabalhar em conjunto com as máquinas, aproveitando as vantagens que elas trazem para projetos cada vez mais complexos. E os profissionais de comunicação precisam entender como a IA pode ser uma aliada na produção de conteúdo, sem perder a essência e a criatividade. É basicamente uma jornada de aprendizado. Ou seja, a palavra-chave é atualização. Quem quer se manter no mercado de trabalho, precisa estar sempre se atualizando, aprendendo coisas novas, adquirindo habilidades que as máquinas ainda não dominam e aprendendo a usar novas tecnologias a seu favor. Embora as inteligências artificiais sejam capazes de realizar muitas tarefas de forma autônoma, a colaboração entre humanos e IA será cada vez mais importante. Por esse motivo, a IA pode ser vista como uma aliada, complementando as habilidades humanas e permitindo que os profissionais alcançem resultados ainda melhores. Ao invés de temer a inteligência artificial como uma ameaça às profissões, devemos encarar ela como uma ferramenta poderosa para aprimorar e transformar o mundo do trabalho. No final das contas, é tudo sobre se adaptar, aprender e aproveitar melhor o melhor dos dois mundos, a tecnologia e a habilidade humana. E você, como acha que a IA está influenciando a sua profissão? Conta pra gente nos comentários! E se curtiu o vídeo, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Até a próxima!